Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de iniciar o nosso vídeo, como sempre, já quero pedir para você que ainda não é inscrito, já se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo, que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber aí uma notificação. E se você ainda não me segue no Instagram, lá no meu Instagram tem muito conteúdo que eu não tenho aqui no canal, então aproveita e já dá uma conferida lá. Agora bora lá para o nosso vídeo. Pessoal, então aqui eu tenho um quilo de costela daquele tipo ponta de agulha, então para quem nunca fez uma carne como essa, é só fritar a cebola e o alho, aí coloca a carne, deixa fritar um pouco, depois coloca os demais temperos que você gostar, o sal e você cobre a carne com água, tá? Esse tipo de carne ele demora para cozinhar, então tem que cobrir, ele vai mais ou menos um litro de água ali e ele vai cozinhar por 45 minutos aproximadamente. Você vai abrir na panela de pressão, tá? Você vai abrir a panela depois de 45 minutos, vai verificar. Se precisar você deixa mais um pouco. Então a costela é uma carne que solta muita gordura, tá? Então eu gosto sempre de fazer esse processo. Eu cozinho, depois eu deixo esfriar, levo para a geladeira para que a gordura se desprenda do caldo, ela sobe toda aqui para cima, acho que dá para vocês verem, ó, porque aí eu vou retirar essa gordura, eu não quero ela, tá? Então muitas vezes eu faço o caldo de costela aqui em casa para usar, né, em outras coisas, em outros preparos e eu sempre preparo dessa forma, ó, porque desse jeito aqui fica fácil de você retirar a gordura. Olha como ela sai separada aqui do caldo, porque esse é um caldo muito rico, muito saboroso, mas a gordura dele eu não gosto, eu dispenso sempre. Olha só, então eliminei toda a gordura aqui, então agora eu vou aquecer essa carne para poder desfiar, ela já está bem molinha. Olha lá, pessoal, dei uma aquecidinha, então já soltou toda a costela aqui. Então agora é só desfiar ela bem, ó, como eu falei para vocês, ela está bem molinha, que eu deixei cozinhar bastante, deixem cozinhar bastante para não dar trabalho aqui na hora de desfiar, tá certo? Pessoal, essa gordura que eu retirei aqui, ela pode ser aproveitada, você pode fazer uma farofa, viu, com ela, tá? Hoje em dia não está dando para desperdiçar nada, né, minha gente? Olha, então eu vou desfiar toda essa carne aqui e já volto. Bom, gente, olha só, esse aqui foi o que eu retirei de carne, eu dispensei toda a gordura aparente, né, desfiei somente a carne. Aqui está toda a gordura, ó, que eu separei daquela carne, então costela realmente é uma carne bem gorda, né? E aqui está o caldo que sobrou, olha, eu vou coar ele. Pronto, olha, coei o caldinho aqui, então agora vou congelar esse caldo, porque em algum momento que eu quiser fazer alguma preparação, uma polenta, uma sopa, eu tenho esse caldo super rico, extremamente saboroso e livre daquela gordura toda da costela, né, pessoal? Então os caldos que eu uso aqui na minha casa, eu sempre faço eles, eu não uso caldo industrializado porque eu não gosto, tá? Bom, então aqui com a carne já totalmente desfiadinha, eu vou misturar aqui, que é opcional, se você não quiser, não precisa colocar. 100 gramas de mussarela raladinha e um pouquinho de cebolinha. Você gostar aí de salsinha ou de coentro, coloca a gosto. Aqui no caso da costela, eu não gosto de colocar muita coisa porque eu particularmente gosto de sentir o sabor da carne, da costela. E a carne já está super temperadinha aqui, né, porque como eu falei para vocês, eu cozinhei aqui com todos os temperos, como se fosse fazer uma carne mesmo para a refeição, tá? Então eu nem vou colocar sal nenhum aqui, vou deixar só o sal da costela mesmo e do queijo. Pronto, olha, então estou com o recheio prontinho aqui. Aqui eu tenho 500 gramas de mandioca que já está cozidinha, tá? Eu vou acrescentar nessa mandioca uma colher de chá de sal, se for necessário, depois a gente coloca mais. Uma colher de sopa de óleo. E vou amassar ela toda. Então eu estou com uma mandioca muito boa aqui, gente, ela está bem molinha, viu? Se a sua mandioca não estiver muito boa ou você preferir, você pode passar no processador. Então, olha, a mandioca sozinha, ela já forma meio que uma massa, né? Ela tem um amido muito bom, mas que não é suficiente aqui para fazer a massa e fritar, tá? Se eu fritar ela do jeito que está aqui, ela pode se desmanchar. Então eu vou acrescentar agora aqui umas três colheres de sopa de amido. Essa quantidade vai depender do quê? Do tipo da mandioca que você está, né? Quanto mais úmida for a mandioca, ela vai pegar mais amido. Então você tem que colocar e sentir a massa. Então, olha, pessoas que têm problema com alergia ao glúten, sempre observa a marca do amido que vai comprar. Porque tem alguns que têm residual de glúten. A maisena da marca Maisena eu sei que não tem, tá? Então, essa eu posso assegurar para vocês. Então eu vou pôr aqui umas três colheres, não muito cheia, tá? E vamos sentir essa massa. Então, ó, você pega a mão que está limpa, coloca aqui. Se não grudar nada assim, a massa já está boa. Então eu vou lavar agora a minha mão aqui e a gente já vai começar a modelar. Então, ó, vou passar um pouquinho de óleo na minha mão. Um pouquinho aqui na vasilha onde eu vou colocar o salgado antes de empanar. Não vou fazer salgado pequeno, tá? Vou fazer salgado aqui tamanho médio. Olha como fica boa a massa, gente, ó. Massa de mandioca é realmente maravilhosa. Ó, então eu faço assim, ó, como se fosse uma canoinha, tá? Capricha no recheio, né? Assim, aí agora eu fecho. Apertando bem aqui, ó. E faz esse movimento aqui, ó. Vai boleando. Eu quero ele mais arredondado. As pontas, não quero que nenhum quibe, tá? Ó, é isso aqui, tá? Então eu vou fazer tudo aqui e já conto pra vocês se o recheio deu certinho, se faltou, se sobrou. Gente, tem coisa melhor nesse friozinho do que um chazinho? Ou então um caldo ou uma sopa? E pensando nisso, eu preparei pra vocês a apostila de caldos e sopas. Então aqui vocês vão encontrar todas as dicas de comercialização, dicas de transporte, como congelar, dicas de produção, como preparar uma ficha técnica, como calcular o preço. E depois vem 26 receitas, todas ilustradas, de caldos e sopas maravilhosos pra vocês. Então eu vou deixar aí nos comentários e também na descrição do vídeo o contato pra quem tiver interesse é o WhatsApp, tá bom? Bom pessoal, terminei aqui, ó. Sobrou esse tanto de recheio que daria aqui pra mais uns 5 salgados, mais ou menos, tá? Sobrou assim, você congela, um outro momento que você for fazer, você usa. É que a costela é muito difícil a gente saber um quilo, quanto que vai render, né? Porque tem aquela que tem mais osso, aquela que tem menos osso, é melhor fazer pra sobrar mesmo. Então aqui o meu rendimento foram 10 salgados, eu vou pesar pra vocês, pra vocês verem a média aqui do peso que eu procurei fazer tudo do mesmo tamanho. Ó lá, 93. 100 gramas, na faixa de 100 gramas, tá? 10 salgados me rendeu então. E vocês viram que deu um tamanho grande aqui, um tamanho de lanchonete gourmet, vamos falar aí, tá? Afinal de contas, esse é um salgado muito especial, né? Olha aqui, eu tô com a farinha panko, mas pode usar a farinha de rosca normal. A pessoa que tem alergia vai usar fubá, ou farinha de linhaça, ou a farinha de rosca sem glúten, né? Porque existe farinha de rosca sem glúten. Como aqui na minha casa ninguém tem alergia, então eu vou usar a panko, que eu adoro, a farinha panko. Olha gente, aqui tem uma clara de ovo, tá? Então quando eu tô com pouco salgado, eu empano desse jeito aqui, ó, que eu acho fácil. Então, se eu só passo a clara de ovo aqui no salgado, ó. Esse é um salgado que ele já fica sequinho mesmo por conta da massa. Essa massa de mandioca, ela é uma massa maravilhosa, gente. Pronto, gente, agora é só fritar, né? Pessoal, quem quiser congelar esse salgado, é nessa hora aqui, tá? Acabou de fazer, então você já leva pro freezer. Coloque em uma vasilha mais espaçosa que essa, onde possa ter espaço entre um e outro. E leva por duas horas ao freezer até ficar bem durinho. E depois você tira daqui e pode armazenar em sacos plásticos que lacrem bem. Ele dura dois meses. Vamos agora pra fritura, né, pessoal? Então o óleo já tá aqui bem quentinho. É bem quente, gente, não é fervendo, viu? Eu não uso aquela técnica do palito que acende aqui, porque eu acho que naquele ponto o óleo já tá quente demais. E aí o seu salgado pode dourar muito rapidamente e ficar frio por dentro. Então o importante, ó, é ele borbulhar, ó. Ó, borbulhou bastante assim, tá ótimo. Vou colocar só dois. Porque o salgado é grande, né? E a minha panelinha aqui é pequena. Ó, quando tiver nessa corzinha. Gente, dá uma olhada como fica sequinho esse salgado, ó. Ó o barulhinho. Agora presta atenção aqui. Olha isso aqui, Brasil. E o cheiro? Nossa, irresistível. Sem palavras pra esse salgado. Sensacional, minha gente. Faz aí. Então, minha gente, espero que realmente vocês tenham gostado muito desse vídeo, porque todo vídeo eu faço com muito carinho pra vocês. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.